Tanta volta o mundo dá, nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar, onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira, minha doce inspiração Seu amor foi a mentira que quebrou o meu violão E agora você passa, eu acho braço Essa brinda tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela, quem te espanhou, perdeu a flor